Hoje é dia de fazer memória Ao teu professor que faz parte da sua história Hoje é dia de fazer memória Ao teu professor que faz parte da sua história Você que está hoje formado e tem na vida um norte Agradeça aos seus professores sua boa sorte Você que ainda frequenta os bancos escolares Saiba que seus professores são os responsáveis Te ensinam a pensar, a refletir A assumir a sua existência com paciência e ciência Educam pra valer, ajudam a construir Uma nação mais forte Sedenta de saber Lembremos da língua de camões Falada por milhões Na gramática e literatura O mundo é uma aventura A língua inglesa, que beleza Abre os horizontes e possibilidades Na arte teorizada e pintada Descobrimos um mundo de cores Ciências da natureza, mas que beleza Ler os caracteres da ciência Biologia, da química e física é fundamental Sem estes mestres e mestras da natureza A nos ensinar O universo não poderíamos decifrar Aos professores de humanas Nosso carinho, história, geografia e sociologia E não podemos esquecer da filosofia Há que se ter método e instrumentos Para que não se caia Falso conhecimento E a matemática que em tudo está E que sabemos não é fácil de ensinar Educação física que o bem nos faz Ensino religioso que nos faz lembrar Que crer é importante Aos gestores e gestoras Nosso respeito Junto com as pedagogas E pedagogos Nos lembram Que juntos somos mais E mais seremos somando Com o pessoal Da educação especial Professoras e professores Somos todos aprendizes Somos todos aprendizes Porque o conhecimento nos encantou E encantados cantamos A esperança De que educação Transforma a nação E encantados cantamos A esperança De que educação Transforma a nação Hoje é dia de fazer memória A esperança A esperança De que educação A esperança A esperança A esperança